Salve meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shigo, pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu vim ter pra vocês uma gameplayzinha do BRTT! BRTT rapaziada que é o melhor Draven do Brasil, considerado aí por muitos ainda E ele tá fazendo o que? Você não sabe, você sabe? Eu vou deixar você adivinhar Sabe? Ou não sabe? Hein? Sim, ele está bebendo água, mas não é só isso Nossa, que flash maravilhoso! Ele tá jogando um duo quentíssimo com o Lucy Lembra o Lucy? O antigo duo dele, que é do Flamengo Tá uma parada muito estranha, cara Eu acredito que seja só porque eles ainda mantêm contato e são amigos Mas por que o BRTT está jogando com o Lucy e não está jogando com o Kim Nessa época de recesso do CBLOL, hein, cara? Né? Pseudo recesso, né? Então, mano, não sei não Mas enfim, ele está jogando aqui com o suporte do Flamengo O Lucy E vamos ver o que o TT tem para oferecer para a gente, fechou? TT que está vindo ali de pressão e no ataque Cura excessiva, lenda da linhagem Golpo de misericórdia, manto de nimbus E tempestade crescente, tá bom? Isso aqui é só uma água, tá, rapaziada? Podem ficar tranquilos A água está ressecada, vocês estão ligados com o meta naquele pick, né? Naquele A linha fez red, já vai dar aqui um gank direto no bot, beleza? E até mesmo porque, exatamente, mas por que já vai dar um gank no bot? Lembra que o pai que estava sem flash? O pai que flashou atrás ali do TT? Então ele já aproveitou aqui e já tascou ele o gank, beleza? Beleza? Alguns avisos para vocês Primeira coisa, eu faço live na Twitch todos os dias Twitch, tv, barra, xigo A partir das 23 horas, beleza? Lembrando que você ganha pontos que você pode trocar por RP ao me assistir Fora isso, meu curso Mais de 20 vídeo-aulas exclusivas Acesse um Discord exclusivo Para poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, beleza? Está em preço promocional Primeiro link na descrição Qualquer dúvida, só me chamar nas redes sociais Não esquece de dar o like Se inscreve no canal E vamos de dale, cara Solta a vinheta Ah, não tem vinheta A vinheta É dale Lembrando que o TT, o nick dele é Tisky Tisky Tisky, né? Ele é o Draven Eu acho que vocês já conseguiram reparar isso Mas pra quem caiu aqui de paraquedas Fala, caramba, xigo Eu estou no seu vídeo Que isso, cara? Quem é você? Eu sou o xigo Já vão puxando aqui as waves primárias As waves primárias As primeiras waves Conheci também como waves primárias Movendo aqui Ficar de olho nessas towers Tá, vai forçando aqui as torrezinhas Ok O Lucy vai fazendo aqui Nossa, linda, linda Vai fazendo essa função aqui de zone, né? Repara que ele Repara aqui Ele estava sem o quê, tá vendo? Mas o tanto que ele puniu ali o Pyke O Pyke avançou um pouquinho Ele já puniu, cara Essa é a desvantagem, né? De você ter um Pyke no teu time, cara A pressão Que o Pyke tobe é muito grande E o Pyke é totalmente dependente De acertar o quê, beleza? E o Pyke tem ali um EZ Como AD, tá ligado? Então, tipo A trade deles é muito ruim ali em game Tipo, muito, muito ruim mesmo Então essa rota aqui Ela é bem suave aí pro TT E pro Lucy, tá ligado? E eles mandam e desmandam na rota Eles podem decidir O que fazer? É exatamente isso Eles podem decidir Como que essa rota aqui Vai ser conduzida Isso é muito bom Beleza Opa, a gente tem ali o O Lee pelo bote Vamos tentar ali Aqui pro counter, né? Vamos ver se o Lee ainda tá por ali Nice Como que eles matariam Solo, cês tão vendo? Repararam isso? Que a... A Thalia nem teve assistência Tipo, eles teriam matado ali A rapaziada solo, cara Surreal, né? Surreal Fechou ele já a picareta Foi pra uma gota também E vamos de Dalia Nice Pegou o Pykezão Ok Ai Nossa Olha só Devolveu mais da metade do dano Esse Pykezão Esse Pykezão Hummm É o Pykezão É, não vai dar bom Vai farmando aqui a wave Vem atar ali aqui no bote Lindo flash Na real Não sei se precisava do flash, hein, guys Eu acho que não teria Não teriam dano suficiente pra matar o TT, não Você acha que teria? Talvez eu acho que ele não viu a Thalia, né? Não sei 900 de gold na bag já Vamos acompanhando aqui Já vamos aqui fazer o drag Ou não? TT pingou ali Que não tá muito afim de fazer, não, cara Tava com a Monamune ali na base, né? Vamos ver como que funciona Essa build aí de Monamune Pro Dravenzão, rapaziada Lucy não erra esse grab Ele não erra Esse grab A queima roça Ele não erra, filho Já mandou ali o EZ De base Que maravilha, meu brother Que maravilha, hein Já vai forçando aqui a Wave Para agora forçar ali Barriguda atrás de Barriguda E tá ali Toma ali, toma ali, toma ali Beleza E com essa brincadeira aqui O EZ ficou um pouco atrás, né Olha só O EZ acabou de pegar o level 6 Enquanto isso O TT já tá indo pro set, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? A gente também tem que levar em conta Que o Lucy já tá 6, cara Enquanto o Pyke ainda tá 5, né? Deixa eu ver Eles conseguiram fazer aí O time inimigo perder Muita, muita Wave Tá ligado? Fora o Patrick O TT tá com 4,600 de gold Enquanto ali O EZ ainda vai fechar 2,600 Então tipo O TT tá quase Tá quase não Tá mais 2 mil de gold na frente Do EZ, cara Isso é muita coisa, mano Muita coisa mesmo É tipo o dobro Tá ligado? É quase o dobro Tá bom? Vamos vendo aqui Agora sim Dragzinho aqui agora Vai ser garantido Sem mais problemas Então Aparentemente, né? Kawa ali O TT foi boa Aquela hora De não forçar o drag Aquela hora Poderia dar Kaquita, rapaziada Poderia dar Kaquita Eu acho que não seria Muito interessante não, hein? Vamos vendo aqui Opa Nice Boa pressão aqui do Ai Boa pressão aqui do Da Thalia no bote Será que eles vão conseguir Essa última barricada Aos 10 minutos Vou conseguir Sem muitos problemas Ele tá descendo Porém o TT também Tá atrás na contenção Vai cair a torre Hum, mas o TT vai de base Ok Ok A fight continua O show não pode parar O show não pode parar, rapaziada Ok Tenta ali Comir 700 gols na bag Tenta pra build Fechou ali um Punhal serrilhado E um cetro vampirico Tem uma build Ali um tanto quanto Diferente, né? Hum TT 4v2 Boa 2v4 ali, né? TT mais um Quanto os quatro TT ainda tem flash Nice Deu bastante dano Ali na rapaze Ok Vai pegando aqui Mais uma barrigudinha No top Sem muitos problemas Vamos deixar aqui o jogo rolar Deixa o jogo rolar Jogo rola eu Deixa o jogo rolar Me dá leva eu Sou feliz e agradeço A todas as barricadas Que Deus me deu Dale E bota mais três barrigudas Ali na conta então Nossa E opa Tá linda aqui Vai fazer o arauto na boa Será que vão deixar ali o gold Pra Pro TT? Vai ficar com o TT E com o Lucy Não Ficou tudo pro TT Tudo pro TT É tudo nosso Dale 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 Nice Meu Deus O Lucy tá vivo Perfeito Cara Mais dois E sete centos Na Na bag ali do TT Já fechou ali um Punhal Punhal Uma lâmina sanguinária Beleza E agora ele vai ter Muito 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 Dano No 1v1 Cara Porque a lâmina sanguinária Enquanto você vai perto de um Ou nenhum campeão inimigo visível Recebe oito de letalidade E 48,24 De ataque Então o maluco vira O rei Do 1v1 Nossa senhora Eu preciso se pegar isso Meus amigos Eu jurei que essa lança aí do Trash Iria pegar Não sei vocês Mas eu jurei que sim Meus irmãos Quero só lembrar vocês Novamente Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Meu twitter Arroba Chegou Magno Beleza Para quem pulou aí a intro Aproveite que meu curso Está 20% off Tá bom Primeiro link na descrição Curso que serve Para todas as rotas Qualquer dúvida que tiver Por favor Entre em contato comigo Por alguma rede social Fechou Sem mais delongas Bora lá agora Cara Vamos vendo aqui Toma ali Toma ali Nossa É uma Tu Tu Perfeito Perfeito Ah Esse tailãozão Ele pegou Uma kill Uma kill Buena No 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 Nasão Opa Nossa TT Hum Faltou um pouquinho Cara Muito Muito Dano TT Ele saiu Quase Conseguiu Sai no limite O Rambozão Acabou Saindo No Pó Da Rabiola Mas Está Suave Rapaziada Está Tranquilo Está Favorável Como diria MC Bin Laden Beleza Por que Eu citei MC Bin Laden Por que Não Vocês me perguntam Por que Estigão Eu te pergunto Por que Não Citaria Beleza Olha que Interessante Meu açaí Está chegando Avisar Para o cara Aqui Boa tarde My bad Rapaziada Rapaziada É complicado Pedir um açaizinho Para já chegar No dia Com energia Porque açaí Para mim É que nem Nescau E Todd Dá energia Assim E quem disser O contrário É Botafoguense Eu era Botafoguense Rapaziada Quando eu gostava De futebol Você que é Botafoguense Cara Eu entendo Seu sofrimento Sabe Agora você pode Sentir mais perto De mim Porque Já sofremos Junto Pelo mesmo Motivo Beleza Acontece É a vida Né É a vida Enfim Segue o jogo Aqui Vai forçando Agora Torre do Inibidor Vamos lá Vai forçando Por isso aí mesmo Ok Ok Nossa Tem um Maluco Tem um cachorrão Lá no top Que Lucy está fazendo O que pode Lucy fez O que pode Ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ficar de olho Ih Não Hum Que inocência Lecão Inocente Opa Não pegou Foi no limite No limite No limite Ele está com 1.200 gols Na bag Vamos ver o que ele vai itemizar Já está ali com sua Muramana Porque a Manamune Já virou A Muramana Vai dar um B Quero ver qual vai ser Sua próxima itemização Para uma Dracta Rapaziada É uma Mura Uma Mura Uma Uma Gravas do Berserk Uma Dracta E uma Lâmina Sanguinária A nova Build Proibida Do Top 1 Draven BR Que coisa linda Nossa Que coisa Mais linda Mais cheia De graça Ela Menina Que olha Que passa Vocês acharam Manja Eu não sei Se você me bebeu O que é isso Na real Samba Pagode É o que Tá forte Vai ser só uma lapada Vai ser só uma Só uma Vocês vão ver Quanto de Dano Opa Dá-lhe Toma lá Toma-lhe Só uma Filho Só uma Vocês viram isso E mais uma Killzinha aí Garantindo Sua Oitava Kill No jogo Olha isso Vai indo Pro GG Sem mais Delongas Rapaziada O GG Está Encaminhado E é isso Aí Cara GGWP Sem tirar nem pô É isso aí Meus lindos Espero que os senhores Tenham curtido Se vocês curtiram Por favor Não esqueçam de se inscrever No canal Para aparecer o logo Do Shigo Aqui ao lado Não esqueçam de assistir Outros vídeos Maravilhosos Com o desadelo Para vocês Tamo junto Meus lindos E os meus Mais sinceros E os singelos Valeu Irmão